Uma mulher de 29 anos, ela foi morta a tiros em manhã. Cristiane de Souza foi encontrada sem vida pela Polícia Militar em uma rua do bairro Matinha após denúncias que davam contas desse crime. Deixa eu chamar o Ivan Duarte, que vai contar. A vítima é uma mulher, né, Ivan? De idade de 29 anos, mas morta parece-me ali à luz do dia, né, Ivan? Exatamente isso, Nico. E tudo aconteceu na última sexta-feira. Você resumiu muito bem, a vítima é Cristiane de Souza, ela tem 29 anos e foi encontrada em uma rua do bairro Matinha. Agora, Nico, os policiais receberam denúncias e identificaram o suspeito de cometer este assassinato. Ele estava em uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida. E conforme relatado pelos militares, na roupa desse suspeito haviam marcas de sangue. Portanto, os policiais conseguiram identificar sangues nos pés e nas roupas deste suspeito. Por esta razão, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. A arma utilizada neste assassinato, Nico, não foi encontrada. E o detalhe é que tanto o homem envolvido na ocorrência como o suspeito e também a mulher de 29 anos já registravam passagens por tráfico de drogas e também por crime contra o patrimônio público. A motivação deste assassinato ainda é um mistério total e a Polícia Civil segue investigando o caso, Nico. É, Ivan, quando chega essa informação de envolvimentos, de responder a crimes pretéritos, aí a polícia já vai numa linha de saber se é uma rixa, se é uma rivalidade, se é disputa por ponto de tráfico de drogas, se é a questão relacionada a dívidas. Porque hoje, hoje não, né? Já tem um tempo que a dívida com drogas e com coisa errada é paga com a própria vida, né? É, a pessoa fala que ele devia 15 reais, 10 reais, 100 reais. Um milhão não interessa o valor, interessa que o sangue é que vai pagar. Por isso que eu chamo aqui de derramamento de sangue. É, a nossa região, né? Se Deus for cobrar da nossa região do tanto de sangue que a gente derrama aqui, é por isso que a gente não prospera. Tá explicado, tá explicado. Obrigado, Ivan, por sua informação. Daqui a pouquinho você tá de volta.